Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você já usou a inteligência artificial? Muito curioso, porque inteligência artificial não existe. Eu acho que todo mundo se assusta quando conversa com o chat GPT pela primeira vez. Porque realmente parece que tá possuído o computador. Parece que baixou um espírito, uma alma que tem um ser vivo agora vivendo dentro do seu computador ou na internet. Imediatamente você percebe que é algo muito diferente de tudo que você já viu. Diferente da Siri, da Alexa. Que é uma coisa que vai mudar o mundo pra sempre. Eu lembro que quando me mostraram o chat GPT a primeira vez eu fiquei pensando que tinha alguma coisa errada. Porque eu falei, nossa, deve ser uma pegadinha isso aqui. Deve ter algum amigo meu aí sabe? Digitando as respostas. Porque sabe, eu não sou leigo nessa área. Eu sou desenvolvedor de software. Eu trabalho com isso a vida inteira. Mas pra mim era inconcebível que uma máquina pudesse agir de uma forma tão humana. O que pode uma máquina pensar igual a uma pessoa? Que bruxaria é essa? Pode isso? Bom, eu vou falar pra você como é que pode isso. Não pode. A máquina não pensa. Se você perguntar pro chat GPT o que é a teoria da relatividade vai parecer que o próprio Einstein desceu aí do céu e encarnou no seu computador. Vai falar de espaço-tempo gravidade dilatação papapá genial nota 10 pra ele tá de parabéns dá o Nobel aí pro chat GPT só tem um probleminha ele não sabe contar vamos lá chat GPT ó grande inteligência superior crie uma frase com 10 sílabas vamos contar? um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze não passou nem perto vamos tentar novamente uma duas três quatro cinco seis sete o problema aqui é a forma como essas inteligências artificiais funcionam elas não pensam o que elas fazem não tem absolutamente nada a ver com pensar o que elas estão fazendo no fundo é imitar uma pessoa e uma pessoa pensa então parece que a inteligência artificial pensa também o chat GPT é como se fosse um papagaio que passou muito tempo na internet o papagaio não entende absolutamente nada do que ele tá falando e o chat GPT entende menos ainda a diferença é que enquanto o papagaio ouviu sei lá o hino do Corinthians aí o chat GPT ouviu tudo absolutamente tudo tecnicamente o chat GPT funciona muito parecido com aquele teclado do seu celular que tenta adivinhar qual é a próxima palavra que você vai digitar então o programa ele vai ver a sua pergunta digamos que você perguntou qual é a cor do céu ele vai pegar essa pergunta e tentar adivinhar qual que é a primeira palavra da resposta vamos dizer que ele pense que a primeira palavra da resposta seja A então ele coloca A na resposta depois ele sabendo que começou com A ele tenta identificar qual que é a próxima palavra como se estivesse apertando sempre a sugestão lá do seu teclado no celular aí ele vai preenchendo A cor do céu cada vez sempre tentando descobrir só qual é a próxima palavra ele não está raciocinando até o fim ele está tentando descobrir qual é a próxima palavra tá mas como será que ele adivinha qual que é a próxima palavra será que ele para assim e pensa hum qual vai ser a próxima palavra não porque a inteligência artificial não existe e o computador não pensa nada o chat de EPT ele foi treinado com uma quantidade inimaginável de texto equivalente a milhões de livros então no momento em que treinaram o chat de EPT com essas palavras ele foi anotando a relação entre essas palavras por exemplo a frase o céu é azul aparece em um monte de texto muitos textos mas a frase o céu é martelo por exemplo não aparece em texto nenhum então quando o chat de EPT for responder uma pergunta e tiver a frase o céu é alguma coisa quando ele tiver que adivinhar a próxima palavra ele vai adivinhar palavras como o céu é azul o céu é lindo o céu é o limite e ele não vai sugerir uma palavra com martelo porque ele não encontrou essa relação entre essa frase e essa palavra mesmo explicando ainda parece mágica às vezes porque pode né você dá um monte de texto para um programa de computador ele engole aquilo tudo e sai falando como se fosse gente tem mais coisa aí na verdade né porque além de não ser inteligente a inteligência artificial também não é artificial tem uma história muito famosa de uma máquina que foi criada em 1770 por um inventor que era assim tinha um boneco vestido com umas roupas turcas e na frente dele tinha uma mesa com um tabuleiro de xadrez e essa máquina dizia seu inventor jogava xadrez ela ficou conhecida como o turco por causa da aparência do boneco essa máquina ficou muito famosa porque ela jogava xadrez e ganhava inclusive e era uma máquina em 1770 não tinha não é que não tinha computador não tinha eletricidade ainda sabe o cara falava que a máquina era totalmente mecânica e tal é claro que é impossível que essa máquina resolvesse problemas de xadrez de uma forma mecânica mas a máquina ficou muito famosa jogou com Napoleão com Benjamin Franklin e tudo então como pode como que essa máquina funcionava bom acontece que por dentro da máquina tinha um espaço mínimo mais suficiente para um grande mestre de xadrez que era anão entrar lá e operar a máquina então o que estava por trás desse truque era uma pessoa que jogava xadrez você tem que dar o braço a torcer que os caras eram criativos pelo menos então a inteligência artificial que conversa com você hoje ela é um pouco como se fosse o turco porque para criar o chat GPT a OpenAI que é a empresa que criou o chat GPT ela gastou milhões de dólares para contratar um exército de pessoas para treinar aquela máquina para parecer com um ser humano então a pessoa entrava lá fazia uma série de perguntas via a resposta e falava assim essa resposta parece humana isso aqui é nonsense e assim fazia intermináveis horas e muitas pessoas e foi um trabalho enorme que foi feito nesse sentido uma coisa milionária de operar então quando você fala com o chat GPT ele parece humano não só porque ele é um algoritmo sofisticado não só porque ele ingeriu milhões de textos mas porque ele foi treinado para imitar um ser humano é muito importante entender a verdadeira natureza dessa tecnologia e as suas limitações porque para para pensar se as pessoas acreditarem que a máquina realmente pensa da mesma forma que a gente pensa ela pode se sentir confortável defendendo que a máquina tome decisões para ela ou que a máquina tome decisões para todo mundo então isso pode ser muito perigoso pode ser até catastrófico por isso que é muito importante disseminar o entendimento do que são essas tecnologias para que a gente possa usá-las da melhor forma agora que a gente entrou nessa era da inteligência artificial nessas maravilhas que são os computadores que nos imitam a gente não pode esquecer que a verdadeira magia não está na máquina que imita a nossa fala mas na capacidade do ser humano de pensar sonhar e transformar o mundo a nossa volta a inteligência artificial ela pode não ser inteligente ela pode não ser artificial mas ela é um reflexo do potencial ilimitado do nosso intelecto e da nossa capacidade aqui no canal eu vou continuar discutindo assuntos sobre tecnologia e sobre essas novas transformações que o mundo está passando então se você gosta desses assuntos se inscreve e continua assistindo até a próxima por isso é muito importante que a gente consiga entender a verdadeira natureza dessas tecnologias né Lupa o que pensa se uma pessoa é muito importante porque o mundo não é um 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 um